Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método após hotfix De você estar congelando a sua grana e comprando tudo de graça Sem gastar nada rapaziada Exatamente isso, e no modo online né Claro, estou aqui no modo história, mas é no modo online, tá bom galera Então temos aqui esse novo método, tá beleza É um método que tá diferente obviamente, né É o afterpart, é um novo método após hotfix Mas sim, não é difícil, segue comigo o tutorial Tá bom, basicamente ali o início do glitch é o mesmo Beleza, é o mesmo Enfim, segue as dicas aí, arrebenta no botão de like aí Daquele jeito pra dar aquela fortalecida, fechou pessoal? Galera, é o seguinte Pra fazer esse método aqui a gente precisa da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Scott13 Valeu parceiro, brigadão pela força, tá bom E a gente tá fazendo aqui no PS4, tá bom galera O meu amigo que tá me ajudando está numa sessão de convite E tá lá no lobby do serviço titânico, tá bom Então nesse exato momento eu vou pedir pra ele me mandar um coletivo Tá, e vocês vão entender porque que o amigo tem que mandar um coletivo Tá bom, do lobby do serviço titânico Que tá lá na sessão de convite aqui no PS4, beleza Eu vou pedir pra ele me mandar, tá Vai aparecer a notificação ali em cima E ele vai ficar lá, ele vai me mandar a notificação E ela vai ficar ali em cima pra poder Tá usando esse convite Que vai vir pra mim num exato momento Olha lá, chegou O Scott mandou o convite, beleza Tá, então galera do Xbox Tenha paciência, tá Que a gente tá trabalhando pra trazer o método pro Xbox One também Tá bom Então tenha paciência Eu só peço aí pra vocês ficar ligadão no canal Que a gente vai gravar em breve pra vocês aí o mais rápido possível, tá bom Primeiro passo de tudo Vamos fazer o código aqui R1, R1, bolinha R2, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita Tá bom Pegou um nível de polícia É o mesmo, é praticamente aqui Basicamente é o mesmo aqui Tá, o método no começo, tá bom A diferença é que a gente já pede pro amigo mandar Um coletivo lá do serviço titânico, tá bom Um convite, beleza Então aqui galera, é o seguinte Eu só tenho essa conta aqui Só tenho Franklin, tá bom pessoal Mas parentemente parece que quanto mais personagem vocês têm Tá, melhor pra vir a notificação Não quer dizer que se você tiver um personagem só não vai funcionar Mas tem essa dificuldade ainda De não tá vindo a mensagem de erro que vocês vão ver Que vai acontecer pra mim aqui Tá bom E a minha internet está conectada só pelo Wi-Fi Eu achei melhor Polícia chegou Franklin levantou a mão Start GTA Online Vai vir aqui em escolher personagem Tá bom E agora eu vou no PS Vou vir aqui em configurações Vou vir aqui na rede Desligo e ligo Tá bom Duas vezes PS eu volto pro jogo Passo o cursor aqui E deixo em cima de escolher personagem Sumiu GTA Online Clico duas vezes aqui com o X Tá bom Olha lá Sumiu Cliquei Peguei o erro Tá vendo galera Peguei esse erro É esse erro que a gente precisa Agora eu vou aqui Pela party Tá bom Meu amigo Eu e meu amigo já estávamos na party Como desligou a internet A gente cai Mas a party fica aqui Pra mim E eu vou entrar aqui na party Beleza Então aqui é o seguinte galera Vou seguir ele Tá bom Vou seguir o Scott Tá E aí galera Vamos esperar aqui de 10 a 15 segundos Tá Nessa mensagem de erro Pessoal Tem mensagem de erro Que elas são falsas De manutenção Uma outra lá Elas não funcionam Tem que ser exatamente Essa mensagem aí Gravem exatamente o nome O formato São duas frases grandes ali Então é essa mensagem Que a gente precisa Passou 10 a 15 segundos aqui Galera A gente vai confirmar Essa tela A próxima E a próxima São três telas É a de erro Tem certeza Sessão particular Tá bom Então vamos lá Confirma a primeira Segunda Sessão particular Tá bom Eu confirmo Agora duas vezes PS Vou no meu amigo Novamente Tá bom E aí a gente Agora pessoal A gente fica nessa tela E a gente vem Nas notificações Agora a gente aceita O convite Do nosso amigo Lá Que mandou Né Olha lá Sumiu Por que piscou pessoal Porque aquela Olha lá Piscou agora viu Aquela primeiro alerta Não presta Tem que ser esse aqui Por que? Porque a gente precisa Entrar No serviço titânico Mudou essa parada Tá bom Então a gente vai esperar aqui Quando a gente chegar na sessão Lembra que o antigo método A gente chegava na sessão E tinha que cancelar O alerta que ia vir Não A gente agora já confirma Ele rapidão Baixou nas nubes Tá chegando na sessão Já confirma E é onde a gente vai parar Lá no lobby Do serviço titânico Pessoal Então tá descendo nas nubes Aqui a gente já fica Respaldando com o X Tá bom Vai vir a tela Aí lá Confirmamos Beleza Então antigamente O que que acontecia Essa tela A gente tinha que cancelar Agora não A gente confirma E a gente vai aparecer Lá no lobby do amigo Tá bom O amigo vai fazer o que Tá bom galera Vocês podem ver aí Na câmera do amigo Eu pedi pra ele tá gravando Essa parte Vai fazer o que O amigo vai esperar Aparecer verdinho Lá que entrou Tá bom Ele vai aparecer Vai esperar Quem entrou lá Ele já me avisou Que apareceu verdinho Ele saiu do lobby Ele vai sair do lobby Ele vai chegar na sessão E ele vai criar Outro titânico de novo Tá bom Ele vai criar Outro titânico de novo O que que a gente faz aqui Compre um coletinho aqui Beleza Compre um coletinho E vamos esperar Tá bom O nosso amigo Criar outro serviço titânico Ele vai me avisar aqui Enquanto isso A gente vem aqui Confirma as definições E vamos ficar em cima de jogar Tá bom E vou esperar meu amigo Quando ele criar o lobby Ele vai me avisar Tá bom Ó Ele já me avisou Galera O que que vai acontecer aqui Eu vou clicar pra jogar Na hora que eu clicar pra jogar Tá bom Eu vou seguir o meu amigo Pela pare Tá bom Então E aí eu vou ficar Na tela do alerta Tá bom galera Na hora que eu ficar Na tela do alerta Eu aviso pra ele Ele sai E eu confirmo Tá certo Então vamos lá Cliquei pra jogar Tem certeza Sozinho sim Duas vezes PS Opa Vou voltar aqui Pare Tá bom E vou clicar aqui Meu amigo Já tá no esquema Lá pra sair Cliquei aqui Pra entrar na sessão Vamos esperar chegar A mensagem de alerta Chegou Pode sair Agora meu amigo sai Ele sai Me avisa Ó Ele avisou que saiu Eu confirmei Tá bom Apareceu com o Frank Ele deu incapaz A sessão não existe mais Beleza E eu confirmo Essa aqui também E aí galera Se tudo der certo A gente vai aparecer No modo online Com o nosso personagem Do online Porém já tudo misturado Com os penhotes na sessão Menu de interação bugado Tá bom Então vamos lá Vamos esperar aqui Vou dar uma acelerada Pra gente poder aí Continuar o processo Pessoal Cheguei na sessão Tá bom O que acontece Ó Menu de interação Ó Tá bugado Tá vendo Então até aqui Deu certo Tá bom Sessão pública Beleza Deixa eu ver onde Eu vim parar Se foi sessão pública Sessão pública Bombando Tá bom galera Então tomem cuidado Tá Deixa eu tentar Vamos ver se dá pra passivar Não dá pra passivar Em menu Tá daquele jeito Galera Então eu vou lá Pro Pro Peote Tá bom E já volto com vocês Beleza pessoal Então aqui é o seguinte Galera Presta atenção aí Meu amigo Ele subiu no serviço titânico Ele tá lá no lobby de novo Tá bom Agora vocês precisam Aumentar a TV de vocês E escutar o jogo Tá bom pessoal Presta atenção Ó Tô grudado aqui ó No peote Tá vendo o peote ali ó Tô grudado aqui O que vocês vão fazer Ó Eu vou lá Na party Vou seguir o meu amigo Novamente Ele tá lá no lobby No serviço titânico Tá bom Na sessão de convite ainda Ó Segui aqui Vem Não Vem a mensagem de alerta Ó Veio Agora eu vou apertar Seta pra direita Presta atenção na alucinação Do peote Ó Tá ouvindo pessoal Eu confirmo Tá bom Vai vir Sessão que é particular Beleza Eu confirmo de novo Tá bom galera E a gente vai subir pra nuvem Vai voltar E aí vai tá naquela Alucinação bugada Aí ó Tá vendo Agora start GTA online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Um serviço Titânico Tá bom E a gente vai pro lobby Sai E pronto Vamos tá congelado A grana congelada Vamos pegar RP Vamos comprar tudo de graça Então É dessa forma Que a gente vai fazer Tá bom pessoal Reta final aí Vamos lá Beleza pessoal Chegou no lobby A gente sai Tá bom E aí galera Pronto Já estamos Bugado Pra comprar Tudo de graça Ou até ali Você fazer aquele esquema Do RP E aí mano E a parada do cassino Lá do Frozen E tal Manos Galera Até agora Nada do método Tá bom Eu não consegui aí Fazer uma forma Disso acontecer Mas fica ligado Que a gente tá Trabalhando nisso aí Como sempre Tá bom Então ó Vou mostrar aqui Pra vocês ó Inventário ó Munição Vou vir aqui ó Ixi Não tem nada Mas calma aí galera Vamos mostrar um RPzinho Pra vocês ó Vou mostrar um RPzinho Pra vocês Galera As localizações Dos peiotes Tá bom No caso desse aqui Que eu fiz ó Eu vou mostrar aqui Tá Aqui Beleza Tá aqui Mas é o seguinte Vocês podem fazer o que Vocês podem olhar o link Que eu vou deixar no comentário Aí fixado Tá bom De todas as localizações Que vai ter no modo história Pra vocês achar os peiotos De É os peiotos né Qualquer peioto E aqui pessoal Tem uma cartinha Tá bom Você pode fazer com carta E estátua Cartinha não Tem uma estátua aqui né Então galera Você pode fazer aquele esquema lá Grudou aqui ó RP infinito Tá bom RP infinito Você pode fazer Dois em um O RP E comprar tudo de graça Ó Pegou uma vez Olha lá Bugado de uma vez só Tá bom galera Num método só Vamos Ativar o passivo Aqui Tá bom galera Ativar o passivo Olha lá ó Já ganhamos uma pad level ali Ó Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Tá bom É Vamos fechar a partida né mano Vamos fechar a partida aqui Deixar a partida o que mesmo Scott Deixar fechada né Não consigo mudar Era bom que vocês colocassem fechada Viu galera Antes de começar o glitch Mas enfim A minha ficou aberta Mas é porque demora um pouco Tá bom Mas deixa a organização de partida fechada Claro que não influencia em nada Mas Vamos lá Pessoal Pra pegar o RP infinito é assim Foi até a localização das figurinhas Ou das cartas Eu vou deixar Três links nos comentários Carta Figurinha E Os peyote Tá bom Você pode fazer Se você já pegou as figurinhas Você faz com as cartas Se você já pegou as cartas Faz com as figurinhas Tá bom E a localização dos peyote Se pegou os dois Tem os jammers Também Beleza Se pegou os três Ferrou Fechou Aí lascou Então Não tem o que eu fazer Mesmo esquema Tá bom galera O grudou aqui RP RP Infinito Tá bom E eu vou ensinar vocês A comprar carros Sem precisar no escritório Tá bom Agora é sem escritório Beleza Ó Beleza É só subir pro serviço titânico Aqui E E respawn ali as figurinhas De novo Só que eu Tô gravando Eu não vou fazer isso Pra vocês agora Tá Kit criminal Tá bom Vem aqui Nas propriedades Escritório Dinaste Tá bom Vem aqui Na casinha Beleza E aí a gente vem Aqui no Warstock E vamos comprar O melhor veículo De né O melhor veículo Aí pra vender Tá bom É o de luxo Beleza Então Vamos vir aqui E comprar Tá bom E eu vou encher As minhas três garagens Aqui galera Da boate Tá bom Vou dar uma acelerada Tá bom Opa Essas duas já tá É as duas É as duas aqui Da boate A B3 E a B4 Tá bom galera Eu vou dar uma acelerada No vídeo pra não ficar muito longo Olha lá A grana não gastou Tá bom Vou encher a B2 A A B3 E a B4 Aqui E já volto com vocês Beleza Beleza pessoal Então é o seguinte Ó Ó As notificação Beleza Então Esperem chegar tudo aí Eu vou subir mais uma vez No Titânico galera Pra essa figurinha Voltar ali Tá bom Pra ela não ficar bugada Tá E Não acabar de Vai que Vai que Contabiliza lá Que pegou E a gente quer Fazer de novo Né Então eu vou subir Mais uma vez Vou esperar Ela vai aparecer ali Novamente Tá bom E a gente vai fazer O processo de salvar Agora Beleza Pessoal ó É o seguinte Eu voltei aqui Eu peguei Eu peguei Eu peguei as figurinhas Ali Tá bom Tá ganhando um RPzinho Ali ainda Então eu subi pro serviço Titânico Só pra poder Né Depois que eu comprei Só pra poder Voltar a figurinha E ela não sumir Tá bom Então o que que a gente Vai fazer agora A gente vai cometer suicídio Beleza Vamos cometer suicídio aí E vamos fazer o processo De salvar Tá bom Cometer suicídio aqui ó Cometer suicídio Tá bom E a gente agora Desbugamos Tá bom galera Depois que vocês aumentou Aumentou o level Quantas vezes vocês quiser Comprou tudo que vocês quiser Ali Vocês vai cometer suicídio Beleza Já vamos vir aqui ó Ó Menu bugado Tá bom Damos um cliquinho aqui ó Resumo 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 volta Objetivo inventário aqui Pra dar uma desbugada no menu Desbuga filho Aqui ó Estilo Desbuguei Agora vamos vir aqui Vamos clicar aqui Apareceu salvando ali embaixo ó Já fizemos um salvamento Tá bom Agora a gente vai fazer outro Como? Pegando o nível De procurado Pra salvar o RP Beleza? Depois que a gente se mata A gente consegue Ter acesso às armas Tá bom pessoal? Então a gente pegou um nível Vamos pegar um nível de polícia agora Tá bom Após a gente pegar um nível de polícia Despistar A gente vai ganhar Um RP honesto Tá bom? Olha lá Peguei duas estrelas Mais de duas estrelas aí Tá bom galera? Duas a três estrelas Vou dar um perdido aqui E vou indo lá pra boate Que eu preciso mudar os locais Né? Dos carros que eu comprei Foi na B3 e na B4 Beleza pessoal? Então eu vou fazer isso Tô indo já dando perdido Tô com duas estrelas Tá bom? Sumiu as duas estrelas Ganhei o XP Ótimo Já vai salvar O nosso RP O nosso nível Tá? Eu comecei se eu não me engano Foi com o level 201 Tô com o 212 ali Só pra mostrar pra vocês Tá bom? Mas vocês vão fazer isso Level 1000 Tá ligado? Vocês não vão perder o bug não Regaça aí Tá bom pessoal? Chegando aqui na minha boate Beleza? Vou esperar só A polícia sair ali E a gente vai Entrar Na boate Pra fazer as modificações De lugares ali Dos veículos Tá bom? Ó Tá vindo Tá vindo polícia ali Vamos correr Beleza pessoal Sumiu ali o nível Ganhei o XP Honesto Tá bom? Beleza Então agora a gente vai vir aqui Em todos os locais Que vocês comprou veículo Vocês vai vir E vai mudar eles de lugar Tá bom galera? Eu vou vir aqui Na minha boate Vou vir na B3 E na B4 Foi onde eu comprei Os veículos Tá bom? Beleza pessoal Então ó Chegando aqui na garagem É o seguinte A gente vai vir no gerenciamento E só mudar de lugar Vai na outra Muda de lugar E vai em todas aí Que vocês fizeram Tá bom? Pega aqui Muda um de lugar Pelo outro Só isso Uma vez só Fez Vem no traje Ó Tá meio bugado Ah Estila ó Com Com óculos aqui nele Tá bom? Ah lá ó Vai circular ali Laranja Beleza Fiz o save aqui Vamos na outra Vamos fazer a mesma coisa Galera aqui ó Fez todos os salvamentos Tá bom? Agora a gente vai pro criador Do criador A gente cria uma sessão de convite Tá bom? E vamos lá ver Se salvou tudo E eu vou fechar o jogo Pra mostrar pra vocês Que realmente Tá salvando tudo Pessoal Olha o level lá ó Tá bom? Duzentos e Doze Tá bom? Comecei com o duzentos e um Acho que a gravação E agora é o seguinte galera Vou fazer mais um save Tô com o menu bugado ainda Clica aqui em objetivo aqui ó Inventário Volta Resumo Volto pra dar uma desbugada aqui Pra poder Ah lá o estilo Agora vem Acessório Vou mudar aqui Vou colocar o óculos de novo Espera fazer o save Fez o save? Agora eu vou fechar o jogo Tá bom galera? E vou mostrar pra vocês Vocês aí que salvou tudo Beleza? Pessoal Jogo fechado Tá bom? Level Salvado Vamos ligar no mecânico Pra ver B3 e B4 Tá bom pessoal? B3 e B4 Aí foi as garagens Que eu comprei Beleza? Vamos vir aqui Boate B3 Todos de luxo 10 E De luxo aqui também Na B4 E eu comprei galera Vou falar a verdade pra vocês Eu comprei no complexo também Ah lá E eu não mudei de lugar Ah lá Não salvou Tá vendo? Não salvou nada Então realmente Tem que mudar de lugar Eu só fiz um teste aí Só pra ver as paradas Tá bom? E realmente É necessário Que trocar de lugar Sim Beleza? Então o método era esse Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo